P.E.R.U.B.I.U.K.L.A. E desprevenido toma um tiro na cara Cheio de mulher no estúdio mesmo, no bolso não tendo nada Os manos ricos nunca gostam da gente, essa vida é de face Tirando onda de anos a frente, mas a conta zerada Hoje o que me resta é a ponta da baga Fico na minha, não posso dar pala Sinto cheiro de coisa errada Pelo menos não tô na mala de um Opala É que agora não dá mil maravilhas Mas não tá como já foi um tempo atrás Percebi que meu olho ainda brilha E as vezes o dinheiro já não satisfaz Em meio a todo esse conflito sempre quero mais Pensa na vida, as vezes me joga pra trás Em meio a todo esse conflito sempre quero mais Morrer pela grana me diz que diferença faz Com meus mano assim, quando não tiver mais nada Só mulher vai ser igual Hopi Hari Fazer besteira com droga chicali E quanto mais me perdem que não parem que não falem Carrego peso, testa na nave pra mim não falhar Mano fala na Alcântara rica, nunca vi meus males Não soube de nenhum tropeço, choro amigo em bares Tu sabe do nada via-me, então pro nada voltaremos Isso pra mim já é motivo de comemorar Olha o playboy tá me olhando porque ela não quis mais ele então vem pra mim Mesmo sabendo que eu não tenho nada, somente um futuro por vir Não fale nada que eu fale é besteira e neurose fodida de um falso rio Mas tá melhor do que ontem, renova meu erro admito Toma um tiro na cara, cheio de mulher no estúdio mesmo no bolso não tendo nada Os manos ricos nunca gostam da gente, essa vida é de face Tirando onda de anos a frente, mas a conta zerada MVB, 3G, me peguei 3 BRTs A conta cheia de zero lá no banco eu guardo o Ney Fingindo algumas coisas pra ganhar no fim do mês Tô bem madura hoje tipo N.W.A. Mas vou ainda no trap me sentindo em W.A. Fingar tipo virar um preto da N.B.A. Fingindo o máximo dos roupas da N.B.A. Fazer dinheiro tipo graduado em M.B.A. Minha corrente escurece mas minha mente brilha Tanto ao ponto de tochar que minha corrente brilha Tão fingindo que tão ricos tão botando bilha Mas eu também fingi o bem é o jogo sem a trilha Fazendo o dever de casa, peo Não posso voltar com o bolso vazio pra casa Não é rap de sufletor, é realidade chapa Cê não sabe do sufoco que já passamos lá em casa Parte de nós sempre ficam ao longo do caminho Quantos disseram a nós só querem ver a nós Quando era pra ser nós estava sozinho Quero vitória pro mano, pras mina que vende onde eu vim Não é pecado ter jeans ser fudido e sem grana Nunca foi orgulho e minha mãe no conforto é progresso Pra mim sim, quem ostenta a menzelle é frustrado Ninguém se orgulha de passar sufoco Não vem pra roubar o que é de ninguém Mas quem trabalha recebe, vem pra cobrar meu truco Tomo tiro na cara Cheio de mulher no estúdio mesmo no bolso não tendo nada Os manos ricos nunca gostam da gente Essa vida é de face Tirando onda de anos a frente mas a conta zerada Pra quem só fala é rajada Serenando na quebrada Três paranguinha malvada Sonhando em salvar quem me salva Pra quem só fala hoje é nada Só mina sacolha na raba Trip das que nunca acaba ganhando bem mais do que eu imaginava Tá falando mal do meu corre e eu de rolé numa Fiat Toro Ouvi os seus traps forçados ouvido internado eu preciso de soro Esses garotos mimados tão se achando muito precisam de um couro Rola esses trias comigo só tem malcriado estragando seu jogo Business man bem mais do que bom e por isso eu tô sempre lucrando Continuem disputando assisto minha zona de alcance aumentando Vejo tudo aqui de cima essa carcaça fraca não serve pro pano Tô nem aí pro seu feat rimando com sobres já faz mais de um ano Tchau 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 Tchau